Fala aí galerinha do Comentário Nerd, beleza? Aqui quem tá falando é o Henrique e eu tava indo dormir e acabou de sair mais um teaser, agora foi um teaser de X-Men Apocalipse no intervalo do Super Bowl também e assim como no do Capitão América Guerra Civil que já tá no ar, eu vou gravar aqui um pouco a minha reação com o trailer e vou mostrar pra vocês aí, vou fazer uns comentários no final Apocalipse means to destroy this world Let's go to war Everything they've built will fall Assim como no trailer, no teaser do Capitão América foram mais ou menos 30 segundos de imagem, nesse não tivemos muitas imagens novas Eu gostei de ver um pouco do que a gente pode ter da Mística, que ela ainda não tinha aparecido como Mística e tal Também gostei da, cara eu não consigo falar o nome dela, mas é a Pislok Foda-se, eu não consigo falar o nome dela, ela cortando carro e galinhação A gente vê uma puta de uma destruição no mundo, né, que é um negócio que, óbvio, é o Apocalipse E é isso, cara, eu acho que esse filme tem tudo pra ser um filme que pode vir a surpreender Eu sei que o pessoal não tá com o hype muito alto com esse filme, porque tem outros filmes mais interessantes, entre aspas Mas eu gosto muito da linha do X-Men, eu gosto muito desse reboot que eles fizeram no X-Men E eu acho que esse filme pode vir a ser a grande surpresa do ano, principalmente com um vilão que tá todo mundo falando mal E eu acho que ele pode ser um vilão bem maneiro Então é isso, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de se inscrever se você não é inscrito Dá seu like, um abraço e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau